Neste tempo de pandemia, onde nós do Grupo do Cairós não podemos nos encontrar, devido ao isolamento social, nós estamos vivenciando um projeto que é roda de leitura. Cada um lê o livro em sua casa e no momento iríamos partilhar via WhatsApp este projeto. Esse é o meu e o de vocês. Música Maravilha Aproveitemos esse momento para lermos mais. Compartilhe livros. Compartilhe conhecimento.